Que aprendendo com o professor Nelson Prudêncio, que privilégio, que privilégio, você em casa, fã do esporte e eu aqui poder conversar com esse monumento do nosso atletismo e dessa simplicidade, com essa sabedoria, doutor. Estamos conversando com o professor doutor Nelson Prudêncio. Doutor, de verdade, com tese de doutorado defendida e aprovada na Unicamp, professor da Universidade Federal de São Carlos. O senhor citou numa das suas passagens, numa das suas respostas, o senhor citou o Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. Como é que o senhor viu o movimento do que o mundo se estareceu quando houve a manifestação do Black Power nos Jogos Olímpicos por parte dos atletas norte-americanos? Notadamente, John Carter e Tommy Smith. O mundo, eu creio, que não esperava aquilo que iria ocorrer. Então, a grande maioria foi pega de surpresa. E quando tomaram consciência, havia se instalado a coisa. Caso houvesse colocado uma propaganda, como bem o colocou o Tommy Smith, que ele é muito mais centrado naquela pessoa aqui. Mas já havia doutor em filosofia também. E em relação ao John Carlos, que o temperamento de John Carlos é outro. Embora ele havia colocado também, isso não impediu o relacionamento dele. Mas foram dois homens que, quietos, tomaram a decisão de falar, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Deve ter suas razões. Tiveram suas razões para isto. Para não houvesse dialogado com os homens nesse sentido. Mas eles tinham, viu a luz no fundo do túnel e sabiam por que estavam fazendo aquilo. E, logicamente, a repercussão que houve, após, uma redundante após a repercussão, em que eles tiveram que ser afastados da vila. Não iriam se tornar heróis por esse ato, não. Não iriam se tornar heróis. Mas, realmente, ninguém esperava aquilo. E, quando perceberam, já estava instalado o que eles pretendiam. Eles pretendiam. A gente tentar dizer se isto é certo ou não, as pessoas têm suas razões de ser. Há determinados fatos que ocorrem ou estejam ocorrendo. Então, eles, talvez, tenham um antídoto para isso que foi o que eles colocaram naquele instante. O senhor foi testemunha, nesse aspecto, de fatos políticos muito importantes na vida olímpica. Tanto essa manifestação, quanto, infelizmente, uma que nós todos lamentamos até hoje, que foi o que aconteceu em Munique, em 72, quando a delegação de Israel foi covardemente atingida por um ato terrorista. Em que medida, professor Nelson Prudêncio, é possível, de fato, a separação do esporte e da política? Porque eu, com muita frequência, vejo esse discurso que política e esporte não se misturam para justificar atos políticos da pior qualidade. verdade. Porque não vejo como você separar uma coisa da outra, porque tudo que a gente faz, às vezes, o jeito de tomar um copo d'água é uma manifestação política. Como é que, com toda a sua experiência, cala hoje, no seu conhecimento, aquilo que aconteceu em 72, sem que a gente possa olhar quase 40 anos depois e achar que isso não possa acontecer de novo em Londres, ou onde quer que seja, porque o mundo não melhorou tanto de lá para cá? Você é meu amigo, hein, Jô? Eu sou, eu sou. Mas é que eu sei que eu posso tocar nisso, meu senhor. O que eu vejo nesse sentido, é meu ponto de vista, é que não devem, os atletas deveriam ser respeitados, não. Devem, porque eles são patrimônio mundial. É um patrimônio da humanidade e, coloco, não são especiais os atletas recordistas mundiais, medalhistas olímpicos. O que eles possuem apenas são seus órgãos e sistemas diferenciados para a prática do desporto de alto nível. Coloco diferenciado, posto que, com a mesma quantidade de uma carga de trabalho, os seus órgãos assimilam e devolvem com qualidade isto, em superlativo. Por isso que eu coloco, eles não são especiais, diferenciados. E, uma vez sendo diferenciado em jogos ou quando manifestações, quando ocorrem nessas circunstâncias, deveria ter um tratamento diferenciado também, porque considero como o patrimônio da humanidade. E esta é a colocação, não é simplesmente que nós venhamos colocar, porque existe um brasileiro, esse aqui. Ele visualiza como patrimônio também o talento esportivo, independente da nacionalidade. São pessoas que fazem a diferença e que alguns poderão inspirar-se nesses seres humanos, como essa façanha de Usain Bolt. Sempre haverá, dos dois lados, com esse fato que você colocou política e o desporto, Usain Bolt, as pessoas também falam, que deveria ter corrido para ver quanto ele vai chegar, como chegar em Roma. Isso aqui não espera ainda. Quanto ele poderia fazer. E, às vezes, houve manifestações que aquilo foi como uma chacota que ele fez para com os demais. Para com os demais. Mas o atleta, ele tem aquele sentimento que ele extravasa, creio eu, que ele está entre os melhores do mundo. Quando ele tem uma saída ruim. E, quando menos espera, entre os melhores do mundo, ele fala, não estou vendo ninguém, não estou vendo ninguém. Aquilo extravasou. Extravasou. Particularmente, eu não vejo isso como ele tratando com uma chacota. Perfeito. Não menosprezou ninguém. Não, simplesmente... Nossa, como é? Olha eu aqui, né? Tá. O senhor está dizendo o seguinte, que tem ali um nível de inconsciência. Aquilo aflora e, como diz a música, explode o coração. Tá. E eu falo, nossa, 20 metros, o cara fazendo tudo aquilo, tudo aquilo. E se ele tivesse corrido? Sempre é desses dois lados. De comparação. Como a gente viu os dois lados da coisa, eu não me visualizo essa posição dele. É alegria mesmo, extravasar. Extravasar. Porque, afinal, está entre os melhores do mundo, os melhores do mundo. E como saiu a manchete dele, que eu inclusive até trouxe, a única coisa que a gente podia ler na China, né? Então, é assim, catch me if you can. Exatamente. Nossa senhora. Se for agapar. É. E é uma coisa linda, eu vejo assim, como extravasar. Entre os melhores do mundo, normalmente, você cobra um do outro do lado, está ali colado com um centésimo de segundo. Respirando no seu cangote. É. E eu não via nada disso. Tá. Vou comemorar, né? Exato, exato. Está liquidado o senhor aqui. Está liquidado. Não vou me preocupar agora, como é que eu vou bater o recorde. Então, o objetivo eu alcancei. Exato, exato. E a batagalhinha de ovos de ouro aí, né? Isso, isso, isso. Esta, aliás, é uma das questões postas hoje em dia, né? Que se dá também em relação a Isabaeva, né? Isabaeva, é. Ela poderia fazer muito mais, ela vai batendo de centímetro em centímetro. Sim, ela tem até uma disputa pessoal, não é? De ser mais... Como é que é? O Senev bateu... Não. O Búbica bateu 37 vezes o recorde mundial. Sim, já está aí, né? E ela está chegando, né? Quer dizer, e ele mesmo admite, olha, ela vai me passar. Ah, não tem jeito, né? E é isso que a gente observa também em Serguei Búbica. Em Serguei Búbica, não é aquele cara que poderia sair lá adiando, né? Isso. Como diz o André, somos todos iguais, né? Isso. E a Serguei Búbica tem disso também. E é o caso de Isabaeva. A semana passada, o Windor fez cinco metros, né? E eu... Ao ar livro, cinco e cinco. É impressionante. É demais, né? É impressionante. É uma coisa que, 15 anos atrás, se dizia que só os homens poderiam, né? É impressionante. Cinco metros, cinco metros. Tem uma série de... A ausência de conhecimento, como as mulheres não podiam fazer triplo, vai deslocar o último. Tem uma série de coisas, é simplesmente fazer-se um comentário, uma análise profunda das coisas, né? Não é nada a ver uma coisa com a outra, às vezes impedir, e particularmente colocando essa ascensão da mulher dentro do esporte. E, em fato, não é uma ascensão. Elas estão reconquistando um espato que ia de direito. Sem dúvida nenhuma. E a de direito, não é apenas tão reconquistando, não. É isso mesmo. Haja vista, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, 60% das medalhas, o gênero feminino. Isso. E 40% masculino. Vamos combinar aqui, né, professor? Elas estão tomando conta do mundo, né? Talvez por isso que disseram, gente, não vamos deixar, né? É isso, porque essas... Perdão, essa é a... É verdade. Claro, é claro. É isso mesmo, é isso mesmo. E está demonstrando os resultados que estão ocorrendo. Haja visto, nós tivemos... Ah, no nosso país, no nosso país, em condições olímpicas, Mauro, que é uma expressão máxima, a Fabiana Mir, uma série de coisas que ocorrem. Tivemos mais outra finalista no... Tivemos na luta? Tivemos na luta. Tivemos na luta. Ah, é isso. Exato. Exato. No nosso país, quantas taekwondo, mais alguma coisa que simplesmente... Lenta e gradativamente. Professor Nelson Prudêncio, não se esqueça, o melhor jogador de futebol brasileiro no momento é a Marta. Olha aí. A Lagoana. A gente já volta. É, é, é. Com o nosso bimedalista olímpico, Nelson Prudêncio, o professor Nelson Prudêncio. Você querendo conversar com o Juca Entrevista, mandar sugestões, críticas, elogios, também a gente recebe sem nenhum constrangimento. Você bote, tecle ali, ó, www.espn.com.br barra Juca Entrevista. E querendo ver a programação dos canais ESPN com qualidade digital, de imagem, você entra no www.espn.com.br barra 360. Lá sempre tem uma pergunta ao entrevistado do Juca Entrevista, que eu não faço aqui no programa. Só faço para o canal 360. Em regra, é uma pergunta quando estou falando com gente que não seja do futebol, sobre futebol. Mas hoje eu vou fazer a pergunta para o professor Nelson Prudêncio, de futebol, no Juca Entrevista mesmo. O senhor gosta de futebol, professor? Gosto, mas só torço realmente quando joga Brasil, Copa do Mundo, uma Copa do Mundo, em que realmente é para valer a coisa. Nesse instante de classificação é válido, sim, mas me chama a atenção única, exclusivamente, naquele instante de decisão. Tá. De decisão. Mas quando criança tinha um time do coração? Quando criança, assim, jogo de botão. Jogo de botão. E a... Talvez por tradição, eu me inspirava muito mais nos talentos. Por exemplo, que me cativava, havia pela televisão Gilmar dos Santos Neves, no Corinthians. Até imagina a camisa bantã que ele fazia uma propaganda. Sem dúvida, eu me lembro perfeitamente disso, a camisa bantã. Da forma que quando ele ia tirar o tiro de método, tocava o bico da chuteira no chão. Batia o bico da chuteira ali na linha grande. Exatamente. Exatamente. Talvez houvesse alguma coisa pelo Corinthians. e o pequenino... Luizinho, Luizinho. Pequeno polegar. É, pequeno polegar. Então, guardava esses comportamentos que tinham de acesso mais direto no jogo de botão. É como também tem mais um... Gilmar, Olavo e Alain, Itário, Goiânia e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar. Rafael, ele já fez elegância que tinha o Rafael. Rafael, nossa. Franz Beckenbauer. Sem dúvida nenhuma. Uma grande jogadora. Essas pessoas. Rafael. Extraordinário jogador. Que o Nazion também. Pai, Desord e Mauro. Tivei entrevistas com o Desord. Um tempo atrás. Sarai, Vitor e Roberto, Maurinho, Lanzoninho, Dino e Gino. E Canhoteiro que... Era o Garrincha. Exato. Não é uma coisa... Mas Garrincha era o concurso, mas também era outro que tinha... Essas habilidades que cativavam o talento. Portanto, não tinha, assim, um clube... Inclusive, o time do interior, da Ponte Preta, tinha Siasca e Fiasca ainda na época. Mais coisa de botão. Não tinha nenhum time especial. Não havia esses seres humanos que, como guarda até hoje, né? Depois, posteriormente, a oportunidade de ter encontrado pessoalmente Gilmar, Zizinho, Zizinho, Rivelino, agora muito mais recente, né? E outra coisa que ficou, marcou, foi aquela... A cerimônia do rezamento da tocha. Quando tive a oportunidade de sentar ao lado do Sr. Milton Santos, a enciclopédia, e o Zico também, Júnior, estava no ônibus. Falei, por favor, Milton Santos, assim, né? Aquilo é uma relíquia. É uma relíquia, então, essas pessoas jogavam no Botafogo, o Newton. Mas deixa eu lhe perguntar, professor, alguém como o Newton Santos, ao lhe dar um autógrafo, deixa a modéstia de lado, por favor, por um minuto, aqui, não lhe pedir um autógrafo também? Bom dia, do Lafance. Eu coloco assim, veja quem é, Newton Santos, a enciclopédia. A enciclopédia é porque as análises que nós fazemos, nós sempre, não é como o espelho que a gente vê, a gente não é como na tela. Mas esse ser humano que a gente admira, admira e respeita, independente, como eu disse, de nacionalidade, pode haver outro ser humano, como eu digo, o Cruyff, o Platini, o Franz Beckerbauer, o Maradona, são pessoas, assim, que eles fazem a diferença. E isto, para mim, tem um valor muito grande como talento. Por isso, quando eu vejo, no espelho, a gente está vendo, é só isso aí mesmo, né? Perfeito. Mas o senhor não tem consciência do quanto o senhor também é diferente e é especial? Não é possível. Essa colocação, Júlio, realmente, eu não diria especial. Diferenciar de como eu coloquei. E agradecer esse legado genético. Perfeito. Mas o senhor tem consciência disso? Tem, tem. Quer dizer, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, me choca que, de alguma maneira, o senhor se choque quando eu lhe pergunto se o Newton Santos lhe pediu um autógrafo. Porque é do mesmo tamanho, eu diria. Cada um na sua especialidade, cada um com a sua história. É óbvio que um herói do nosso futebol, é isso mesmo, um atleta diferenciado, uma figura humana diferenciada, como é o Newton Santos. Estou de pleno acordo também. Quando estou com ele, faço todas as homenagens. Mas, no futebol, isso ganha uma outra dimensão aqui no Brasil. Mas, eu estou só querendo dizer que vocês estão na mesma raia do ponto de vista da competência esportiva, da diferenciação que cada um traz dentro de si. Realmente, assim, tem um terceiro ponto já de análise que entra você, como a sua vivência, como jornalista, e ver acompanhando a vida dos seres humanos. E visualizo, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar o Newton Santos, mas ele já não teve de me ver. Então, isso bloqueia um pouco. Um pouco não, é o conhecimento que tem das pessoas. Talvez essa diferença possa estar aí, né? Tá. É, mas eu acho até que esse pessoal do futebol, mais da velha guarda, tinha uma dimensão dos outros esportes no Brasil, que o pessoal mais jovem acaba não tendo, infelizmente. Porque eu vou me esquecer, professor, o dia que o Newton Santos saiu em defesa do Robinho. Assim que o Robinho surgiu, 2001, 2002. 2002. E o Newton Santos deu uma entrevista dizendo, os juízes têm que cuidar de não deixarem bater o que batem nesse menino, isso é um absurdo. E aí foram falar com o Robinho. Você viu, o Newton Santos saiu em sua defesa. Eu agradeço muito, mas quem é o Newton Santos? Aí eu fico, né? É estarecedor. Você fala, mas como um atleta de futebol profissional, não saber quem é o Newton Santos? Vai ter problema na vida, né? É, como colocou, eu coloquei naquele instante, a informação da segurança. E tem determinados seres humanos, como o esportista e como o ser humano também. É gratificante a gente poder ler e saber quem é quem. Claro. Quem é quem. O primeiro ponto de identificação que creio, eu, para que nós tenhamos com as pessoas, aquele ruiz-ru. Falar, opa, tem algo aqui. Isso. Tem algo aqui que permite, eu já visto até o comportamento de Newton, um deus daquela época até agora, né? São coisas que não aparecem como análise, assim, como um dado, mas o conhecimento disso permite a gente, uma expressão que permite utilizar, que mesmo sem chapéu, a gente tira o chapéu para os seres humanos. Sem dúvida nenhuma. A gente já volta. Estou conversando com Nelson Prudêncio. Professor, o que é mais importante nesse país hoje? A gente pensar em medalhas ou a gente pensar em esporte como um fator de inclusão, esporte como prevenção de saúde, enfim, o que é mais importante? Termos uma nata de atletas bem-sucedidos ou um país fazendo esporte e deixando que da quantidade saia qualidade? Como é que o senhor vê isso? Essa questão tão polêmica sobre a política esportiva brasileira? As coisas, eu creio, não podem ser vistas assim unilateralmente. Uma não escolheu a outra. É como, exato, como, exato, o esporte, o estudo, o que permite, são uma, cada uma dessas, desses fatores, eles fazem parte daquilo que diz inclusão social, que algumas pessoas dizem qualidade de vida. Mas eu digo, coloca o esporte, ele entra como, permite levar uma vida com qualidade. Com qualidade. Os outros demais fatores, como moradia, ou seja, lazer, eles contribuem para uma melhor quantidade, qualidade de vida, transporte e tudo mais. Mas, o parâmetro, os dois alicerces, para que nós possamos chegar a isto, esporte, isso tudo, tem que caminhar para e passo, dado o fato que, o esporte, isto é, eu posso dizer, e muitos outros atletas, que nós não saímos, privilegiados economicamente, de berço, e o esporte, construiu a alicerce, para que pudéssemos estudar. E hoje, e hoje em dia, o estudo, permite que nós não esqueçamos o esporte, e trazê-lo, como uma das circunstâncias, por exemplo, por aqui estar, deve ser o esporte. Então, esses dois lados, eu vejo como base, tem que ser perseguido, no sentido, realmente, de construção, que ele permite, as pessoas, estar inclusas, dentro de um ambiente, que o cerca. Isso, cria, nós não tivermos, uma estrutura, uma estrutura, não é realmente, da só lado cognitivo, não, mas, quando terminar o esporte, poder ainda conviver, com aquele ambiente, e, se possível, opinar, e contribuir. Aí, esses dois, nesse instante, eles caminham, para e passo. Eu estou de pleno acordo, teoricamente, mas, o que eu tenho visto, é sempre, quando a gente toca nesse assunto, se dizer, que essas coisas não se excluem, que é possível fazê-las, concomitantemente, mas, a gente sempre vê um desequilíbrio, não é isso? Quer dizer, a gente vê, o esporte, como inclusão, sempre relegado, sem que haja, uma política, mais, sistemática, para que, de fato, se dê essa inclusão. Diferentemente, por exemplo, para dar um exemplo, do que a gente vê hoje, nos centros de treinamento, do atletismo, nos centros de aperfeiçoamento, da natação, do voleibol, na busca da excelência, que, evidentemente, precisa ter. Mas, eu sempre acho, que nós valorizamos, mais este lado, do que o lado da inclusão. E, que aí, a gente pode viver uma mentira, professor. E dizer, olha, quantos medalhistas nós temos, continuamos com um país sem saúde. Não. Não tem condições. Não é? E, realmente, você, no início, colocou esse lado, a medalha, e a atividade do conhecimento, a medalha é consequência. Isso. É consequência disso. E permita que, como eu dizia, nós, não seria fazer a cabeça das pessoas, não. Como um programa que existe, a Confederação Brasileira de Atletismo, e a Caixa, essa parceria, que os medalhistas, que foram medalhistas olímpicos, nós estamos saindo para o país, fazendo palestras, a importância do esporte e do estudo, mas sem vender ilusões. Sem vender ilusões. Uma das coisas que a gente coloca, é que não escolha o esporte. Eu creio e defendo isso. é o esporte que escolhe a gente, em função das nossas fontes metabólicas, ou a capacidade motora, habilidade motora coordenativa. Então, a gente pratique todo e qualquer esporte. Crie aquela vivência motora. E chega uma hora, permite até devagar o esporte, fala, deixa de palhaçado, o seu caminho é este. E realmente, eu creio nisso, é uma coisa gratificante, e que a gente tem tido um feedback muito bom, muito bom, principalmente nessa necessidade de informação para a população economicamente menos favorecida. É um dos caminhos, mas temos a preocupação de não vender ilusões. E principalmente nesse ponto, pratique todos os esportes. Eu creio, é o esporte que escolhe a gente, e não a gente que escolhe esporte. Professor Nelson Prudêncio, muitíssimo obrigado. Para mim, é uma extrema honra poder conversar com o senhor. É isso. Nos vemos. Uma vez Nelson Prudêncio, duas vezes Nelson Prudêncio, três vezes Nelson Prudêncio. Mais do que um salto tribo. Nelson Prudêncio é um monumento da história do Euclidismo brasileiro.